É só uma igreja que a gente pode ter a possibilidade de fazer o fitness. Vamos levantar de novo. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Por todos os Teus pazes, nenhum inimigo nos resistirá. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Eita, Senhor, baixando-se o Teu exército, poderoso é, Tua glória serás nisso em toda a terra. Em, olha aí, glória a Jesus, quantos visitantes nós temos aqui nessa terra.